Explosão na lata, 53 FPS Toma! Duplo Twitter carpado de moto, toma trouxa! Quero ver tu fazer essa manobra aqui E fala meus camaradas, mais um testezinho aqui da Grape Tech Mais uma vez, i5-8400 com a 1060 de 3 GB E o game de hoje, mais uma prova de fogo aqui pro i5 Será que agora ele é o rei dos jogos mesmo? Será que é o grande processador do momento? Tô falando de WhatDogs 2, mano Vou deixar aqui, galera, no cardzinho pra vocês O teste com 7400 e 57400 da sétima geração Pra vocês darem uma analisada E por que eu tô toda hora tocando, comparando um com o outro É porque é o mesmo preço Daqui a pouco, saindo tua tamanho aí, custo-benefício Ainda não saiu no momento Vai ser o mesmo preço, você pegando o 8400 e o 7400 Então, por isso que eu tô toda hora tocando nesse assunto Não se engane que o 7400 daqui a pouco não vai ser mais barato do que o 8400 Beleza? Então, vamos curtir a gameplay Vê essa aqui primeiro Depois você dá uma olhadinha no 7400 Tá tranquilo, garoto? Então, vinheta Nossa Que isso, moleque? Como é o que? O urubu com couve-flor? E antes de mandar bala pro vídeo Vou lembrar você que tá rolando um sorteio de um kit gamer aqui no canal O link tá na descrição Depois tu vai ver sorteio, vê o vídeo E a loja parceira do canal Blue Sky Informática Tá com o grupo Chave do Bagulho lá no Facebook Vou deixar o link também pra vocês aqui Pra gente trocar uma ideia lá no grupo Eu tô lá com Modera também Tô participando lá das postagens lá da Blue Sky Informática Então vai lá, Canava Pra gente formar a nossa comunidade Tá cada vez ficando maior, cada vez mais engorpada O link do grupo do Facebook tá aqui na descrição E galera, eu tô jogando aí em Full HD Mesmo esquema dos testes que eu fiz aí com os 57400 também É o padrão do jogo Campo de visão 70 Tensidade de 1.0 E eu vou começar no média, galera Lá no final do teste lá dos 7400 Eu joguei no médio também Mas eu vou começar aqui no médio Mas pra gente testar Vamos ver se o processador mantém as taxas de FPS constante e alta Sei que o Watch Dogs é um pouquinho difícil de falar sobre constância Sobre FPS constante Mas vamos lá Vamos testar Vamos aos poucos Vou mexer no preset gráfico Durante a gameplay Então veja o vídeo até o final E tire suas conclusões, meu parceiro É isso aí Já começa já reclamando Já começa reclamando Cara, aqui os botões são diferentes, né, cara? Vou pegar esse caveirão aqui Vou subir o morro Na frente da polícia Sorry, sorry, sorry Não sei como que eu desligo a música aqui, cara Sempre esqueço, cara Tanto jogo Tanto teste Fico maluquinho E galera, o que houve com esse Watch Dogs Com essa linha tão retinha Aparecendo aí no gráfico? É, mano Faz a gente chorar, né, cara? Faz a gente chorar Por quê? Por que a sétima geração já não veio o Six Core, mano? Como é que é o bagulho aqui, cara? É LB É LB Que é o bicho noob, né? Não sabe nem qual botão Calma aí, rapaz Que é tanta violência, mano Então vem Toma Toma Deixa eu ir lá pro Furdunção Aumenta aí 100 FPS Bolado Placa de vídeo no talo Vem parando No teste do i5-7400 Quando você for lá ver, cara Na moral, nem parece dei 60 Sai, homem Sai, bicho Pô, deixa eu ir lá pra grande cidade, cara O bancadão tá bolado aqui Vou tomar uns Blade Blade aí do YouTube Que não pode botar de música Que isso Sou muito piloto, né, cara? Ih, ali A ponte que é a cidade? Qual é aquela ponte lá? Aquela ponte deve me levar pra cidade Galera Deixa eu escudir pra minha frente Opa Explosãozinha aí, ó O gráfico ali já mostrou Uma queda Mas enfim, né Ainda se manteve Bem a beça Eu achei que no Acima do médio Que é o alto, né Depois tem muito alto E ultra Eu acho que Aí a grande cidade lá Vamos até aquela ponte ali Vai me levar pra Lá pesa mais Muito mais informações Aqui já tá com 80 FPS O vídeo se mantendo bem ainda Até o momento de jogar e olhar Acho que pra lá me leva até a ponte Pô, a polícia tá bolada atrás de mim, né, cara? Muitos hot dogs aqui é mais fácil fugir da polícia Pô, até os pedestres estão me pegando, cara Aí, pronto Cheguei na ponte Ora, vamos lá Pra lá, São Francisco Vale Vale do Silício Porra, amigo Arrebenta ele, cara Arrebenta ele Pô Coisa chata, cara Pô Deixa eu ir pra São Francisco Vale Pô Que chatice, cara Quero inventar meus apps lá Vou fazer um curso de programação intensivo Dá licença, cara Pô Muito chato, polícia, cara Na moral Acabando com o meu teste Dá uma ligada pra Ubisoft Pra tirar a polícia Botar mal do diretor Nessa praga aqui Pô Aí começa a pesar A beleza do jogo Mas beleza, né 80 FPS Eu vou entrar na cidade No preset alto Nada de preset médio, não Preset médio De chuva e chuva Até o momento Tranquilíssimo Ó Também vamos Vamos dar uma analisada Aqui no No quesito V-RAM, né Em breve vou estar testando Com outras placas também Tá, rapaziada Os 5 Aí tô começando Com a 1060 de 3 Porque Agora ficou Assim Ficou mais do que claro Que é O mínimo aí Pra esse processador Acho que se você 1050 Ti Pra baixo Até mesmo a 1060 de 3 GB Também fica um bom custo Benefício com i3 Com i3, né Quad Core Antigo i5 Vou pegar essa moto aqui Agora eu despisto eles Vem, mano Me atira não Me atira não Me atira não Me atira não Ui, ui, ui Zigzag Zigzag Nossa Quase Quase que eu fui Fui pra vala, mano Dá licença E Aí Agora ficou amarelinho Configurações de vídeo Vou jogar aqui no alto Tava no médio Vou jogar no alto Pra gente ver como fica E Aí Já Eu acho que o processador Já Já fez a parte dele E agora Vamos ver como fica o kit, né Eu acho que é o preset Que vai Que a maioria Vai tá jogando Aqui com o kit Acho que não tem Nem a necessidade De aplicar a mudança Nossa Mãe Deixa eu voltar Com a MSFDR banner Para a tela Que isso, cara Aperta tudo Com até a botão Nem a moto O processador Levando um super tranquilo Até o momento Nenhum problema De travada E uma engasgadinha Não, não quero Roubar dinheiro Quero Produção Quero de bueiro Na minha lata Alta velocidade Também cai Cai frame Pra caramba 75 74 Kit Tá super Suave Aqui Eu não cheguei a testar Galera Com i7 7700 Queria ter Como base De comparação Também Vou fazer Vou fazer Queria ver Com certeza Tem testes No youtube Já O teste do pai Que é o melhor Só falar Em travada Mas não cheguei a sentir No jogo Não Bom Sendo sincero Para você Se quiser voltar A câmera Foi bem Suave Mas teve Uma queda Depois A gente Viu pelo gráfico Se a gente Não tivesse Esse gráfico Com certeza A gente Não ia Anotar Explodindo a cara Do bueiro Mano Bueiro Vou completar O teste Como Tá O que Cai frames É esticado Aqui mesmo Agora a gente Para Sai Deixa eu ver Que arma Eu tenho Aqui Vou A cá Mano Que isso Nem Tanto tempo Que eu não jogo Nem sabia Que arma Eu tinha Nossa Queda Para 57 FPS Agora Quem me Atirou Mano Traficante Polícia Eu não tinha Aqui Será que Tem Traficante Vale Do Silício Eu acho Que é Online Será que É online Alguém Tá me Pegando Aqui O negócio Roxinho Aqui Eu não sei Jogar essa Prava Online Não Ele é Belém Maluco É Mano Corre Não Arma Aqui Parece de Paintball Parece que Estou soltando Tiro de Borracha Nele Barulho Não é Barulho De tiro Original Mesmo E o Watch Dogs Eu estava Achando Estranho Não ia Deixar A gente Levar A gameplay Inteira Sem ter Uma queda De 60 FPS Não Iam Não iam Iam A combi Do pub Aqui Em breve Outros jogos Aqui Pra vocês Com kit Explosão Na lata 53 FPS Toma Duplo Twitter Carpado De moto Toma Trouxa Quero ver Tu fazer Essa manobra Aqui Perdendo Alvo Tá Eu estou Me importando Muito Do jogo Online Aqui É Uma cara De preocupação Que eu vou Perder o Alvo Então segura Essa Enfinada Aí Mano Centro De São Francisco Valley Ó Ó Ó Ó Que coisa Mais linda Agora o jogo Começou a dar Uma bugadinha De leve Né Bugadex Deixa eu Mexer Mais um Pouquinho Aqui No Preset Gráfico Então galera Ativei Aqui O Vsync 60 FPS Continuo Deixa eu Aplicar Continuo Aqui No Alta O que Que mexeu Aqui Alta 60 FPS No Alta Vou Voltar Aqui Também Se É Ter Banner Pronto Jogando Aí 60 Trames Constante Bem Organizado Bem Sincronizado A 16.6 Milisegundos Como Deus Quis Com Esse Meu Monitor Aqui De 60 Hertz A Utilização Do Hard Vai Ficar Mais Tranquila Né O Jogo Fica Bem Suave Bem Constante Preset Oh Não Dá Pra Falar Isso Do Out Dogs Né Mas Isso Dá Pra Estar Percebendo Que O Limitador Tá Sendo A Placa De Vídeo Né Em Breve Vou Trazer Teste Para Vocês Aqui Com A 10 60 De 6 10 70 10 70 Ti Vou Tentar Trazer Mais Placas De Vídeo Mais Fortes Pra Vocês A 1080 Ti Eu Acho Que É Muito Forte Até Pra Jogar HD Né Cara Vai Ficar Um Negocinho Não Vai Ficar Muito Redondinho Não Vai Ficar Muito Redondinho Não Trazer Aqui Mais Outdogs Aqui Aí É Com Se Você Achou Que Eu Poderia Testar Aqui Com Outro Preset Eu Não Vi Necessidade Se Aumentar A gente Cai De 60 Só Pra A gente Ver Como Fica Tá Vendo Que A placa De Vídeo Tá Se Mantendo Pra Fazer 60 FPS Ela Tá No Preset Alta E Ela Tá Tendo Algumas Dificuldades Aqui No Centro Né Processador Tá Alto Vou Testar Com A 10 60 De 6 Gigabyte 10 70 10 60 De 3 Lembrando Que Não É Só A Diferença Da Placa Pra Você Que Não Sabe Não É Só A V Ram Tem Uma Diferença Pequena Diferença Aí Número Número De Cuda Cores Número De Núcleos Da Placa Né Então O Processamento Dela Um Que Mais Isso Aí Meus Camaradas Finalizando Aqui I5 8400 Com 10 60 De 3 Gigabyte Esse kit Que Tá Maneiro A Beça Com Watch Dogs Por Que Intel Por Que Você Não Liberou Na Sétima Geração O Six Core A De Boa Com I5 Há Muito Tempo Só Pra Brincar Com Nosso Coração Ainda Bem Obrigado AMD Tamo Junto Meus Amigos Fiquem Com Deus Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Valeu